Após vários vexames em 2020 e a perca do Brasileirão com oito pontos de vantagem, o São Paulo decide demitir o técnico Fernando Diniz. E em 12 de fevereiro de 2021, o tricolor paulista anuncia seu novo treinador, Hernan Crespo, que após dez anos o tão sonhado momento chegou. No dia 23 de maio de 2021, o São Paulo finalmente foi campeão, em cima de seu temido rival Palmeiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL